Minhas amigas e meus amigos de Trindade, na impossibilidade de comparecer ao último comício da nossa campanha já vitoriosa de doutor Everton e Jaesso Sá, candidatos à prefeita e à vice nas eleições de 7 de outubro próximo, número 22, gostaria de mandar essa mensagem. Só tive a oportunidade de trabalhar com dois grandes prefeitos, Otacílio Leocaibo, que foi no começo, onde fizemos o primeiro sistema de abastecimento d'água, fizemos o posto telefone fixo e fizemos, naquele tempo não tinha telefonia fixa nem celular e fizemos também o calçamento praticamente de todas as ruas. Em seguida tivemos o grande prefeito, o prefeito que marcou profundamente a vida de Trindade, que foi meu grande amigo Francisco Leite, o popular Chico Leite. Quando nós fizemos várias obras estruturadoras, a Perimental Norte e Sul, fizemos o sistema de abastecimento d'água, fizemos um colégio de segundo grau, a construção da sede própria da prefeitura, fizemos, calçamos praticamente todas as ruas de Trindade. Fizemos também em Rio Verde várias obras, a eletrificação e várias obras na zona rural. Por isso eu tenho uma ligação muito fraterna com o município de Trindade. Lamento profundamente e o governador me pediu para não sair aqui e ser atalhada, porque ele tem muito interesse nessa eleição, como tem interesse nas eleições dos candidatos do PR, desde que o PR for partido primeiro a apoiá-lo. O governador Eduardo Campos é o melhor governador do Brasil em todas as pesquisas de opinião pública. E ele autorizou, eu como presidente regional do PR, dizer que onde o PR estiver, eu posso dizer que ele dará total apoio ao candidato do PR para fazer as grandes obras estruturadoras fundamentais para que a Trindade continue crescendo e seja um dos municípios que mais cresçam em todo o sertão do nosso Araribe. Quero dizer que precisamos fortalecer cada vez mais a indústria gesteira que gera renda e empregos. Precisamos cada vez mais fortalecer o ombro do campo, esse sofrido ombro do campo, para que assim a gente possa cada vez mais fazer com que o cidadão, em qualquer região onde ele viva, ou exerça a oportunidade, tenha os mesmos direitos e as mesmas oportunidades daquele que reside nos grandes centros urbanos. Com esse sentimento de continuar servindo à Trindade e ao seu povo, estou mandando meu representante, que é o grande deputado estadual, meu amigo particular e um grande secretário de turismo, escolhido o melhor do Brasil, do autor do Brasil, por todos os órgãos do turismo, que é o deputado Alberto Feitosa, que será nosso representante na Assembleia Legislativa do Estado. Por isso, meus amigos, eu peço desculpas a vocês, mas se fisicamente estou ausente e espiritualmente estou convosco, comungando dessa grande campanha de doutor Évito para prefeito e Jaécio Sá para vice, número 22, e dos candidatos da nossa coligação à Câmara Municipal de Areadores, para que fazendo maioria, possamos aprovar nossos projetos e encaminhar ao governador Eduardo Campos e também à presidente Dilma Rousseff, para liberar o recurso, para que a gente possa, assim, cada vez fazer Trindade uma cidade mais forte, mais puxante. Muito obrigado a todos, que Deus nos ajude e nos inspire até a vitória, a vitória maior de Trindade, a vitória maior do povo, a vitória de doutor Évito e Jaécio, número 22. A vitória maior do povo, a vitória maior do povo,